O atual prédio da Matriz estava já em construção, mas era um canteiro de obras com a capela no centro e em torno dela era que a estrutura das paredes estavam sendo levantadas. Isto em fim de 1952. Eu lembro bem de que as missas ou qualquer atividade religiosa, alguns casamentos, batizados, eram feitas atravessando este canteiro de obra e eram feitas na capela que ocupava o centro desta obra em andamento que era a Matriz. Foi o que eu encontrei aqui quando cheguei. O meu primeiro filho, que havia nascido em 1953, no mês de junho, se batizou no fim do ano, no começo do ano de 1954 e foi na capela, mas a foto nós temos na fachada da igreja que estava sendo levantada. passava pela porta da entrada, que seria a entrada da futura igreja, atravessava o pátio e ia até a capela onde aí é que se realizavam as celebrações. Depois, com o tempo, quando ela foi demolida e a igreja já estava bem mais avançada a construção, foi preparada a lateral direita, onde hoje é a capela do Santíssimo, para já ser usada aquilo ali em substituição à capela. porque o restante ainda estava em obras. Essa era a situação da construção no final de 1953 e começo de 1954. Bom, primeiro eu tenho que destacar de que em 48, outubro de 48, foi constituída uma comissão para cuidar da obra. Esta comissão foi iniciativa do fundador da cidade e do Mons. Afonso e escolheram para presidi-la o juiz de direito da época, que era o doutor Antônio Rodrigues Porto. Então, esta comissão é que se encarregava de abastecer a obra com as necessidades para que ela pudesse ter andamento. E aí foi promovida uma grande quermesse inicialmente na Praça da Bandeira, onde houve a colaboração da prefeitura para que ela pudesse realizar. E daí foram feitas sempre campanhas comandadas por esta comissão presidida pelo doutor Antônio Rodrigues Porto. E havia também muita promoção para doação. Doação da madeira para os andames, doação do tijolo para levantar as paredes. Eram campanhas que eram feitas e os prefeitos da época sempre colaboraram com o Mons. Afonso Raffi para que a obra pudesse ter andamento e continuar. Porque aí ela já não podia contar com a capelinha, tinha que ser já em parte da igreja em construção. E esta comissão, agora respondendo a sua pergunta, de comum acordo com o fundador da cidade, escolheram duas pessoas fundamentais para a execução da obra. A primeira era o mestre de obra, o encarregado do pessoal, que era o que fazia o dia a dia do levantamento das paredes, da obra, cumprindo o que a outra pessoa teria colaborado já. Pela amizade que tinha com o fundador da cidade e também com o Mons. Afonso. Essas duas pessoas foram fundamentais. Uma na parte de projeto, na parte dos desenhos, dos detalhes, para que a obra pudesse ser levantada dentro daquilo que tinha sido programado. e a outra que fazia a parte material de se abastecer dos materiais para começar a levantar as paredes e dar andamento à obra. Essas duas pessoas foram fundamentais, junto com a comissão. Na parte de projeto, foi João Mestras Barbeiro, que era já um vulto conhecido na cidade pelos seus projetos, porque ele era projetista licenciado e, como tal e amigo do fundador da cidade e de Mons. Afonso, ele preparou as plantas, os desenhos, os detalhes para serem cumpridos no levantamento da obra. E na execução, na parte material, de levantar as paredes, de cobrir o prédio e dar andamento nos acabamentos, tinha o chefe de operações, o mestre de obra chefe, que era o seu João Campato. Então, essas duas figuras foram fundamentais para a execução da obra. Na parte de projeto, na parte de desenhar detalhes, de orientar o João Mestras Barbeiro. Na parte de levantar as paredes, cuidar da cobertura, comandar os operários, fazer a mão de obra, o responsável por isso era o seu João Campato. Não houve propriamente uma finalização, porque ela passou a ser usada como uma obra em andamento. Isso durante muito tempo, principalmente depois que a capela foi debulida. A capela foi debulida em 1954. Mas a obra já vinha sendo feita desde 1949, 1950. Depois da capela demolida, aí era uma obra em execução, sendo já a parte dela utilizada, como eu falei, com a lateral direita. Foi dado um andamento mais corrido para que ela pudesse ter as paredes levantadas, uma cobertura provisória, armado um altar para que pudesse funcionar. Enquanto o restante da obra era executado por esse sistema de abastecimento com campanhas. E com detalhes, a custa dos desenhos do projetista que era o João Bessa. E com a execução, de acordo com a programação e com as necessidades externadas ou colocadas para a comissão providencial do seu João Campato. Então, essa foi dada como essa finalização, como a gente pode dizer. Quando ela começou a ser usada, claro que dependia dela ser coberta. E isso aconteceu em final do ano de 1958. Mas foi quando foi dada em condições de uso, não que tivesse uma obra concluída. Eu me lembro bem de que mesmo com as paredes levantadas, a cobertura feita, demorou a pintura, demorou o altar principal, o altamor. Já foi feito muito tempo depois, os detalhes e a execução dele. Todas as celebrações eram feitas nos altares laterais, principalmente o altar do lado direito da nave, que é onde hoje está a Capela do Santíssimo. O Altamor foi terminado já, eu acho que no final do Padre Nivaldo e mesmo durante o Vigário Padula. A obra ficou completa, terminada, com pintura definitiva, tudo isso em 1995, já na época do Padula. Demorou todo esse tempo, porque aí vivia de doações. Para ela ser usada, não era só levantar as paredes e cobrir. Nem ter o piso, nem ter mesmo os altares, precisava. Como fechar as paredes com os vitrais? Como fazer o piso definitivo? Como montar os altares, os bancos? E tudo isso era na base da doação, campanhas, quermesses. Ainda hoje, e eu tive o capricho de fazer uma visita agora, para poder atender essa conversa com você. Cada banco tem hoje uma plaquinha, quem foi o doador, seja pessoa, seja uma família, seja alguém do comércio. Como também os vitrais. Se você tiver o capricho, cada vitral daquele teve um doador. E cada banco também teve um doador. Então, isso demorou muito tempo. Então, para que isso ficasse completo, com todos os bancos para abrigar, ela foi construída com a previsão de 1.200 metros quadrados cobertos para abrigar mais de mil pessoas. A capacidade de ocupação da área, toda a área coberta. E a pintura e essas obras foram sendo executadas e concluídas em parte em função das doações, das campanhas. Quer dizer, foi passando de Mons. Afonso para o Padre Tito, depois para o Padre Nivaldo. E quando chegou a fase já do Padula, portanto, agora já no final do século, 90, 95, 94, é que estava se cuidando de algumas coisas serem até reformadas. Porque já tinha passado praticamente 30 anos de um prédio sendo usado, mas não definitivamente concluído para suas funções. Eu lembro bem que uma das últimas obras foi o coro, o som, com amplificadores, o ar-condicionado, tudo. E aí veio a mudança do piso. O piso original era um piso de ladrilho hidráulico, fabricado aqui mesmo em Tupã, com desenhos, e que foi já na época do Padula, portanto, 95, em torno dessa... 97, foi trocado. Mas não houve grandes alterações mesmo com essa demora, mesmo com o uso, enquanto se executavam várias obras e detalhes como esse que eu estou falando, de que houvesse alguma alteração das linhas originais do projeto. Essa foi sempre cumprida. O que eu lembro, uma construção desse porte, com todos estes anos decorridos em que ela era executada, com a participação da maioria da população, e que acompanhava, cobrava, reclamava pelo seu andamento, pela sua finalização. Tudo o que acontecia na obra era motivo de comentário, motivo de notícia. de notícia. Então, eu lembro apenas, que não sei porque eu não estive presente, se era um comentário tipo um boato, ou se realmente tinha havido um fato. Foi com a altura das paredes e os andames, também, tanto para a construção da parte de alvenaria, mas também a parte de madeiramento, a parte de cobertura, que estava sendo feito tudo de acordo com os desenhos do João Mestres, havia andames internos e externos em torno da igreja. e que um dos funcionários, o que era carpinteiro da obra, Pascoal Altomari, havia caído dos andames e não tinha ocorrido nenhum com ele, não tinha sofrido nenhuma fratura, nem nenhum ferimento grave. E o povo dava já como milagre de São Pedro para atender a Mons. Afonso, não é? Porque era uma coisa meio difícil de entender, o operário cair naquela altura dos andames e não sofrer nenhum ferimento grave. O que eu me lembro foi o boato mais corrido na cidade ligado ao andamento da obra. Mons.